Eu sou cidadão americano, eu me adaptei à cultura aqui também, eu tenho, assim, o respeito por esse país tudo, mas a pessoa quer morrer na sua terra, né? Filho, eu não estou dizendo que vou me dar mal no Brasil. Você não entende. É mesmo eu ficando dentro de casa, aqui nessa sala, no sofá, pra mim, é uma identificação, uma coisa que eu não sei explicar. Você não vai voltar pro mesmo Brasil, né? O Brasil não é o mesmo e você também não é o mesmo, quer dizer, isso aqui já é uma outra coisa. Nem eu sou o mesmo pai que eu já fui, nem a tua mãe é a mesma pessoa, né? Te amo. Te amo muito. Beijo. Beijo, amor. Tchau. Tchau. Eu acho que você está um pouco perdido com como chegar no sistema, e eu não acho que eu posso te ajudar com isso, na forma que você quer. Então, eu acho que talvez estar com a sua família seria uma boa coisa para você. Então, os documentos que estão fazendo sobre mim, sobre ir para o Brasil e tudo, para você me, tipo, me pôr na face, assim. Eu não gosto da ideia de deixar os filhos atrás. Eu ainda não gosto da ideia de deixar você e deixar você e deixar ele atrás. Tchau, tchau.